Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário local, é com uma olhada nesse momento. A minha chama a Francisca, que está ali na Batastra do Boa sempre, no programa Saúde e Bem-Estar, que é na Batastra aí todo domingo. E a outra notícia é um convidado, para me falar de um tema muito importante, e na chamada, ele ainda vem apresentar, e na conta-voz ele aqui. Bem-vindo, Mandiaco. Muito obrigado. Bem-vindo, pessoal, como é que eu posso falar? Boa noite, boa noite, aposto que gostaria de bom dia. Para aqueles que não estão no lugar gostando de votar, conforme o nome é Choma Domingos, mais conhecido para Mandiaco. Mandiaco é o próprio nome de gente, para que conhecem bem, mas gosto até de Mandiaco. Pronto, a minha, está ali na Itália, está ali na cidade de Milão, também licenciando as ciências enfermeirísticas, está na Tarabajá, um dos hospitais mais importantes de Itália, e os momentos estão arrolados, aliás, desde o ano passado, no departamento de Covid. Então, nós estamos ali para Jumbai, para não Jumbai, os temas de saúde, conforme a Marisa, bem-vindo, para tentar responder. O que é que eu venho saber? Muito, muito obrigado, Mandiaco, por você estar no convite, de estar ali no novo programa, e a Osnotis, um tema muito importante e muito interessante, que inclusive, ultimamente, um tema que está naquele a manga de polêmica, né, na quase mundo inteiro, né, no tema ali, a Osir, e sobre vacina, né, que o que nós estamos falando na missão, vacina, né, a que se importasse. E a Osnotis, Mandiaco, ainda bem, ainda bem dando alguma coisa sobre vacina, ainda bem passando algum conhecimento sobre esse tema. E para nós começarmos o programa, Mandiaco, o que significa vacina? O que é vacina? Ah, vacina, vacina em si, em conjunto de substâncias, né, que está formado por agentes patogênicos, né, ou vírus ou batérias. É pode ser do vivo, só uma maneira que é pode ser do morto. Ou, às vezes, é que usa até alguns de ser partes, né, ser derivados, tipo, usa-se proteína, ou usa-se toxinas, por exemplo, na vacina de tétano. Então, usa toxina e mesmo de, 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 que é que está a provocar as doenças. Mas, antes de usar a vacina e ser vacina, é tão fácil com que é sendo mortos ou vivos. Mas que vivemos até atendentes, é até tentar fazer com que é sendo menos agressivos, menos virulentos, menos maus. Então, é até virar, em poucas palavras, é até virar manso. É que está provocando doenças em si. Mas é servir para o que é injetado no corpo humano, para criar mecanismos de defesa, para criar a produção de anticorpos, que são dados pequenos que não tem no corpo, que estão agindo para definir o caso e entrar no corpo um organismo estranho, que pertence ao corpo. Então, é estar agredindo. O que é que está acontecendo normalmente? Normalmente, a nossa doença leva muito mais tempo para não formar anticorpos, né? E por ser duas semanas para não conseguir ter anticorpos, porque não agredir que doenças. Então, que laço do tempo, e muito grande, e muito grande, para mim, naquele tempo, bactérias ou vírus, e por causa manga de danos nas células, e por levar até a falência, muitos órgãos, e lá não está doença, não está complicado, não está morrendo, não está tensão, etc. Então, para evitar a coisa, e criar vacinas, né? Vacinas, uma vez que eu tomava um vírus ou bactérias, que cada, que cada dia não se faz ativo, de ser agressivo, de ser humano, estaria manso, ou eu uso as toxinas, eu uso a parte de usar de RNA, tipo, a vacina ali de Covid, né? Que usa, se parte RNA. RNA é que parte de molécula que está, que está levar, e dá informações de que é que está dando DNA. Então, a não tem DNA, não tem ADN, de uma boa chamada, a boa chamada DNA. Então, DNA, por exemplo, é que parte que tem tudo o conteúdo de informações genéticas, né? RNA é que parte que está leva, que mensagem, que transforma, que mensagem, tá? E dirigir que mensagem, pra dar resultado de que, que eu não sei, né? Então, às vezes, então, usa até RNA de vírus, pra poder criar vacinas, né? Por exemplo. Então, vacina, eu vou dar uma vacina, eu vou tomar uma vacina, e dá a acontecer, eu tenho todo o tempo, tenho todo o tempo, pra o corpo reagir, pra poder assimilar, pra criar anticorpo. Um, e cá não faço doenças, se vantar. E cá não provoca doenças, mas, que provoca, que dores, ou alguns febres, alguns sintomas ligeiros, de suma de que doença, de que vírus, ou que tipo de doença, que pode estar pronto. Mas sintomas ligeiros, que dá tudo, alguns momentos, depois de estar passando. Então, não tem todo o tempo, depois de criar memória imunitária. Não tem memória imunitária. Amanhã, que coisa bem acontece, e tal, não se vê como o organismo pode reagir eficazmente. E tem diferentes tipos de vacina. Obviamente, vacinas, uma vez que o vírus é bater, pegado, é fazer com que seja menos ofensivo, menos mal. Ou é pegar as toxinas, é transformar, ou é pegar o vírus, ou bater, é matar, é criar vacinas. Ou é usar mangas de gás, ou é usar água, e água estelil, não vou chamar, destilada, ou é usar solução fisiológica, salina, ou é usar adjuvantes, que servem para criar maior, como é que está falado, para ter maior qualidade, para durar mais no tempo. Ou é usar antibióticos, por exemplo, para evitar, porque não é armazenado, para fazer com que outros bateros, ou vírus, podem contaminar, e até criar também estabilizantes, estabilizantes dentro, para fazer com que, uma vez que eu vou conservar, o vírus pode tardar no tempo, e tardar, se o vírus não tem, para ficar dando a ser. E tem mais tipos de vacinas, uma maneira que a menina fala, aquela hora, e tem vacinas de vírus vivos, vírus, vírus ou bactérios vivos, atenuados, aqueles que tiraram ser malvadeza, ser agressividade. Por exemplo, não conheço esse tipo de vacina, vacina de morbilo, por exemplo, morbilo, vacina de pusana faricela, vacina de tuberculose, aqueles vírus vivos que estão injetando, estão injetando vírus vivos, só que que vírus é tirado de ser malvadeza, é capaz de amar, de fazer doença, mas é ter capacidade de polir, fazer com que o sistema imunológico, a nonota fala imunitário, cria anticorpos, como não é o caso, no futuro tempo, que é que tem, criar defesa para polir de fim do organismo. E tem, vacinas, que estão fazendo, por exemplo, com vírus mortos, até matar vírus, através do processo químico, através de alta temperatura, por exemplo, vírus de poliomielite, aliás, quando eu falo vírus, vacina contra poliomielite, contra a partida A, por exemplo, que está fazendo com vírus mortos, vírus mortos, ou por vacina que está fazendo com antígeno, para pegar antigênico, como a nota chama? Antígeno, por favor, não? Se chama antígeno, sabe? Ou tem vacinas que estão usadas, são toxinas de vírus ou de bactérias, por exemplo, vacina contra a teta, não? Então, tem mais algumas formas de vacinas, cada vacina tem a sua utilidade. A definição de vacina é essa. Vacina é que tem um curso de abstrato que trata de vacina. A vacina é que está pegando a própria que coisa que está fazendo doença. Na África, o que está falando? A gente fala sempre veneno de cobra que está curando, mordidura de cobra. Vai ver quem está tratado para ir por cura. Então, usará mordiduras de vírus, em poucas palavras, ou de bactérias, para absorver veneno, que pode estar usado para curar que aqueles já estão causando. Então, vacina é uma coisa muito importante, muito, muito, muito importante para fazer. mas, mas, eu vou te ensino uma breve história aí sobre vacinação e tudo mais. Porque, normalmente, quando eu falo de vírus, vivos ou mortos, para a construção de uma vacina, manga, manga de biazé, é quesitos que se confusou, né? É como, ali no Brasil, por exemplo, existem alguns grupinhos aí de antivacina, né? Existe, tem um grupo na internet que está incentivando devagar uma vacina, porque, segundo eles, que vírus que está injetado na vacina, ou seja, que vírus ou vivo ou morto, e pode provocar algum tipo de reação no sistema neurônico e provocou doença, né? E, por um tempo, o Ministério de Saúde mesmo teve que entrar na justiça, né? Contra que grupos e tudo mais. Mas, a maioria seguinte, talvez, às vezes, para falta de CB, né? É aquela que iria na cabeça, né? Aos um dia não terem mangas e doutorados e mestrados e bacharelados e Google também, né? Tá pesquisando alguma coisa. Então, isso aí espalha fake news por aí. E, com relação à vacina ainda, é vacina, a hora que o hoje é dado vacina, como é que ele tá funcionando no organismo? Que manga de bias talvez é questão de não funcionamento dos clientes que a seguir. É aquela que vai interpretar errado, né? Como é que tá funcionando? Vou fazer só um cálculo, mas é que não fala aquela hora. Alguna doença, uma doença, no organismo, um indígena reconhecer, porque um vírus entra na barteria, entra no corpo, um organismo de reconhecer, ainda com mais, é um organismo estranho. Então, leva tempo, leva tempo a estudar e saber como é que é para agredir. Mas a vacina tem essa vantagem, que é um tempo para poder criar anticorpos. Hora que nós não vacinar, não vacinar, manda-lhe vacina esse trabalho próprio que a intenção de vacinar no organismo como é que é de definir. Por exemplo, a vacina de COVID, depois, não é chingada, vai vacinar como a comida de definir. Depois de quem, e cá, e cá não funciona mais. Mas vacina, o corpo injetar de uma vacina, e também criar uma memória imunitária. Então, o corpo está injetado uma substância de vírus ou de bactérias que o organismo não reconhece como é, e o organismo não serve, que faz parte de si. Então, ele está agredindo, ele está criando uma memória para lembrar amanhã. Hora que o bim conhece a doença para ele reagir logo ao primeiro. Vou imaginar o som que o mamãe fala febre, que a febre também manifesta manga de gás, mas depois que tem de manga de tempo, talvez que não tenha vírus dentro, o organismo que é capaz de reagir logo, e fica com o silêncio na pele, nas estruturas, tendo dia que não é bem bem reagir. Então, ainda passa manga de tempo. Nalgumas doenças, isso acaba de vir sendo muito fatal, se não opera para não apanhar doenças, para não ter imunidade, talvez manga de gás desnamorre. Manga de gás acaba de morrer, havia reações de organismo a organismo diferente. Por exemplo, por dar um exemplo, meninos, olha meninos, meninos, não quer parir, é o primeiro que é catalético com doença, é o primeiro que tem memória imunológica, é o primeiro que tem. Eles são paridos com zero. Então, a maneira de gás, é dar faculdade de vacina próprio para criar eles a memória. A vacina tem esse próprio é sentir e cria memória imunológica, imunológica. Assim, amanhã, o corpo reage muito mais rapidamente e muito mais eficaz para destruir bactérias ou vírus que é infectado. Então, assim que a vacina está funcionando. Como é que já está infectado ou amanhã e pode vir criar outro sacatado no corpo. Não, a reação de vacina deve ser imediato, se a reação é algo que é naquela hora que ele funciona, se eu avôo alérgio ou qualquer substância que o usado quer, naquele momento que o dívida funciona. É quando, por exemplo, o órgão vacina ser novo, até criar, por exemplo, os momentos de observação, o órgão vacinado verificado para alguns momentos para o indústico que o cagano tem uma reação. Depois, o trabalho, o trabalho para casa tranquilamente. Fabiá, por exemplo, vamos imaginar só uma aspirina, Fabiá, quem chega a ponto de falar aspirina para o menino que tem febre? Fabiá, naqueles momentos de observação e notarem do cúmulo, sempre, um número muito reduzido de crianças, a hora que eles aspirina para febre, para quê? e tem que criar esse problema na midone óssea. Então, de lá, quem chega a conclusão de falar com ela? Aspirina, que a dívida está dada para os meninos, apesar de comer um número muito reduzido, mas é necessário para a observação para a política essa conclusão. Vacina para amanhã, por exemplo, depois de amanhã, um mês depois, vem criar outro tipo de problema. Essa falsidade de redes sociais que gostam de ter acesso. vacina, por exemplo, é tão bom para a gente saber, vacina é que cria autismo, é pura mentira, e que até ninguém dequeles que, por exemplo, faça causa de tomar vacina e tal, que tem que ter autismo, é que tem nenhuma prova científica, uma evidência científica de demonstrar como efetivamente vacina que provocar ser filho de autismo. Mas depois, fora daquela, não vai, não vai, porque são dados. A maioria de gente que já sai agora, não vai falar como é, vai ter vacina. E a maioria daqueles que não vivem num país, tem que maior gente ser vacinada, até eles próprios, é vacinado. Então, não tem a tendência de falar que é vacinado, vai via doença catélica, e pronto, e vacina que põe, algumas doenças torna-se um bocadinho raro. Nada, um exemplo de Itália, em 2016, 2017, ali na Itália, para reduzir o nível de meningite ali na Itália, e obrigado para 95% da população sendo vacinada. Então, então, essa é uma meningite catélica, nenhum, oitano também tem casos por rádio na área catalana. Mas, e bem por um tempo, que sempre é notícias de gente, não, para cá vacina, para cá faz o que, não sei o que, Então, aqui bem tem número de vacina de reduzir a 85%, e houve ali na Itália 7 mil casos de meningite. 7 mil casos. Então, o Estado, o governo, teve que reatuar mais reativa para levar que número a 95% para poder ficar tranquilo para fazer meningite e desaparecer. Mas, se não, meningite não continua, não continua, não continua, não continua, não está a gente. Bom, então, a vacina funciona assim, e que está criando nem danos amanhã, nem armão da manhã, naquele momento, quando eu tenho que dou os leves, que quando eu faço, eu faço, eu tenho sintomas ligeiros de febre, acabou-se, mas eu tenho como ainda paralisar o amanhã, morar muito da manhã, porque ele é feminino, não, absolutamente assim. Pois é, Maniaco, muito importante eu dizer essa questão, até porque cientistas, na luta, na correria, na vacina contra a covid, uma correria mesmo, para prestar vacina, eles sempre têm intenção de erradicar qualquer doença, qualquer vacina que, qualquer doença, tem só para erradicar, né, então, o Canebiá criou uma vacina que não queria mais, que não tivesse mais dano do que benefício, normalmente, eu não queria uma vacina ou não, isso. e era mais convenha em vez de fazer tudo que correria, investir dinheiro, mais convenha deixar a gente com a covid para que ela continue a matar a gente, isso é, criava veneno, mata a gente, e mais convenha para deixar a covid que ela fazia bom trabalho, por exemplo, nesse caso. Justamente, então, a hora que uma vacina criada, isso é como é que vacina é criada, estudada bem e pensada bem para poder radicar que doença, que na manga de biado não pode se ficar que funcionamento contando bem como a vacina está funcionando e para não colocar isso na cabeça de uma vacina e tipo e ele defesa para o organismo. A partir do momento que o organismo entra em contato com doença, aí muitos sistemas imunes ainda falam opa, peraí, peraí, não tem nem visita, então, o que eles têm que fazer? Visita estranho, não é para a guerra, tipo no combate, né? Entra na guerra para tentar matar quem? Que vírus esquisito que entra, entendeu? Então, esse funcionamento de vacina e manga de biado também é muito importante ter um calendário de vacinação, né? Um coisa de julatil na qualquer país, qualquer país, um calendário de vacinação, um coisa de julatil população e com relação a esse funcionamento de como a vacina não funcionar e tudo mais. Caraca importância de vacina, porque na maioria das vezes, manga de gentes quer saber que importância de vacina, manga de gentes ignora vacinação, até que tem vacina de graça, até que tem calendário de vacinação, o tanota de com a gentes ainda tem que ignora vacinação, então, caraca que importância de vacina. Vacinação, gente, não tem sempre tendência de ter coisas para ligero, para via de que, principalmente aqueles que não vivem na Europa, né? Nós na África, nós odiam meninos que moram, mas não tem condições para receber para cada motivo que moram. Manga de meninos que estão fazendo vacina, manga de garandos que estão fazendo para via... Bom, o problema é o seguinte, a hora que não há vacina, a hora que não vacina na cabeça, não quer dar proteção na cabeça, não está protegendo inteira a comunidade. Para via de que? Para via ali, se não vacina, se não vacina, se não tomar vacina, se não vacina, o que está acontecendo? Um grupinho de gentes que tomam vacina, que gentes poder habilecer vetores, aqueles que estão levando a doença, que estão fazendo com que doença circula, por exemplo, tuberculose, né? vamos imaginar na mansoa ou no outro lago, perante a mansoa também é terra, não terra, vou imaginar no outro lago gente que vacina, ninguém que vacina, Mas tuberculose tem. então é mais fácil para gentes de que terra, para a população de que terra, difundir e criar difusão muito mais rápido, muito mais enorme de tuberculose, quase tudo, gentes podem empanhar tuberculose, podem ter problemas de tuberculose, mas se gentes vacinados, é vacinado, então começa a reduzir o número de gentes que nasceram de vetores, que podem transportar uma doença. Mais gente vacinada, menos que doença tenha formas de poder circular. Então vacinação, e como se alfa vacinar, logo vão me proteger, alfa vai proteger essa cabeça, mas se nós todos vamos vacinar, não vamos proteger, não cabeça a nós tudo, daí é necessário sempre para gente vacinar. Fabiá, se nós não falamos doença rara, é difícil que aconteça, doenças que tem, e como que doenças que tem, simplesmente acatando a possibilidade de poder infectá-la, para não ter anticorpos, é que o organismo não seria capaz de poder definir de que doença. Até outra hora, não poderia estar apanhado, então a passada de forma despercebida, para não ter um organismo capaz de defender. Então, vacinação é muito importante para tudo de gente se vacinar, para que o maior número de gente se vacinar, para alguns tipos de doenças poder para circular. Senão, a monocultura sempre tem casos recorrentes de doentes, de índices que não transmitem certos tipos de doenças que o vacinação talvez que doença por e para circular. Então, vacina é importante não só para salvar a cabeça, mas para salvar a inteira comunidade. É necessário para a gente prestar atenção na coisa de como é que a vacina ainda faz a gente favor. mas não é que ele na vacina não faz a cabeça favor. Assim, enquanto a vacina não faz a cabeça favor, não faz favor a toda comunidade, a toda população, se a nós todos não aderir à campanha de vacinação. É muito interessante a questão de importância de vacinação, né? Mandar com o piscino é bem claro, então, a partir da hora que não assiste ao programa, qualquer vacina que não ofertar, com a habilidade, gostar, grupo, crime de vacina, a boneca nunca vai vacinar. Vai vacinar para proteger com a cabeça e para proteger também para o próximo, né? E isso é uma que nós temos demandas de doenças que causam um dia, nós estamos estando a lutar ainda aqui, e principalmente nos países envolvidos concretamente nos países de África e Guiné-Bissau também está dentro, né? Não tem ainda manga de doenças que sexualmente transmissíveis, né? Que está ainda na circular e que não só doenças sexualmente transmissíveis, mas outras doenças também, causam um dia ainda mata ainda na África e na mata de Guiné-Bissau. Exatamente. Porque em outros países, e está na mata de Amaz, outros países é conseguir erradicar quem vai conseguir é conseguir controlar que doença através de vacina, né? existe manga de doenças que o público prefere que vacina e, porém, se for que a vacina apanha que doenças e que tenha cura. Então, só pode imaginar que a vacinação entra, né? Melhor que vacina, porque se for que a vacina apanha, não tem cura mais, né? Então, aí, nesse caso, amanhã, que doenças o poder controlar, ou seja, até que no futuro o poder acabar através de vacina. não tem, por exemplo, gripe em caso particular, por exemplo, gripe em caso particular. Para mim, a gripe cada ano, cada ano, a Organização Mundial de Saúde é obrigado de ubicar o tipo de cepa que é nascido, que é na má círcula, né? Então, de lá, está pedindo para fazer para criar vacina para aquele tipo de cepa. Sempre, mas se fala como uma variação de vírus, o vírus está mudando. Obviamente, o vírus, ele está bem atacando a bactéria, ele está bem atacando, ele está bem atacando, ele está bem e aí ele sobrevive. E aí ele precisa de bom para ele poder sobreviver. Só que, daqui a dia, se você nota, em algumas limárias, ele está tendo alguns tipos de vírus, alguns tipos de bactéria, ele está vivendo tranquilamente, mas não no corpo, ele está no mecanismo de defesa, etc. O vírus está acabando de forma de virar sempre muito mais mal, né? Mas ele também está tendo a viver. Por exemplo, a nono pode acabar que difteria, difteria, e se a gente vai vacinar, a nono pode erradicar. Não acabar que vai, coisa como a Bota Chomal na portão, se vai iola, uma coisa como a Bota Chomal, que não vai. Exato. Se encastar, na meados de 70, fim de 70, né? 80, e declarado, se encarar, 77, e declarado como vacina, que doença que atende a massa, e acabado que o Organismo Mundial de Saúde fala, vai iola que atende a massa no mundo. Sabia? Gente, vacina, gente, seta, vacina. Tuberclosa, por exemplo, se na Guiné-Bissau tudo, gente, vacina, não está tranquilo como é que a cana circular, na coisa, na Guiné-Bissau, Herpes-Oster, por exemplo, ou de hepatite A e B, dizia-se como a hepatite B, é um dos fatores que a massa cria, pâncreas, é o cancro de fígado, por exemplo. Então, se a gente vacina, por exemplo, na Itália, está reduzido o cancro de fígado provocado para a hepatite B, para a dia, a gente vacina tudo, a gente vacina tio, a maior parte da vacina. Por exemplo, papiloma vírus, papiloma vírus, que está afetando as mulheres, etc. Se a gente dizia, as mulheres tudo, e vacina, não tem nem que, não pode falar como aquela cana circular, mas poliomielite, por exemplo, rotavírus, a febre amarela, tem mais tipos de doenças que podem acabar com vacina, que sem vacina tem. Você pode ir na círcula, se chama assim, sem vacina tem. Você conta na círcula, e vai bem, a gente cata vacina, a manga cata vacina. A manga tem que ter vacina necessário para fazer na distância de anos, tipo de tétano, 10 anos necessário voltar a vacina, mas a manga não tem que acabar e vai fazer. Mas se não é fácil, não estamos pedindo para tal doença quanto não tem. Não estamos conseguindo erradicar definitivamente que doença. é importante para a gente vacinar, para a gente vacinar para acabar com algumas doenças. Tem algumas doenças que a gente toma gite, herpes, hepatite A, hepatite B, febre amarela, doença da pneumococco, simbampo, katsumba, cocoluche, bakeses. E tem vacina, esses terem tudo vacina. Infelizmente, até então, e para a Bia, e para a Bia de doença em si, e para a Bia de não negligência a nós próprios, para a Bia não cata vacinar, não cata seta para vacinar, ou não cata mandando filhos para vacinar, ou não quer ser no ambiente de que uma doença está reduzida, ou que doença ela tem, não conseguir para a sorte vai encontrar com a doença, amanhã você Bia não fala para vacinar com a doença, apesar da minha idade, engana se está vacinar, para a Bia não fala, bom, fica apanhar, dizem o dia pequenininho, gosta que ela vem apanhar. Não, e só por ilusão, também de toda maneira, sorte guião, não consegui apanhar. Mas é que a toda hora que a sorte está estando com a doença. É que a toda hora que a sorte é que a sorte que põe em campanha com a vida. E Pabia, rigorosamente, não está respeitando, rigorosamente, não tem trabalho equipado, rigorosamente, não está tocando a ujo, não pode ensinar, rigorosamente, foi rigoroso que manda sorte grande, não própria sorte grande, rigor grande, em campanha com a vida. Mas está sempre, sempre, sempre a contato com as doenças de Covid. Então a sorte que a guia sempre na questão de doenças. E bom, para não vacinar, Pabia, as doenças que a gente vacina, tudo, é ter que ser vacina. Você tem, tem então, é na circulação, tem então, e Pabia, de não responsabilidade, Pabia, de não negligência, Pabia, de não pouco interesse. Mas se não vacinar tudo, as doenças, tudo, não eliminar. E não tem ainda mais chance de vida, por exemplo. ou não andar, mas chance de vida a meninos, outros dias que não vinham. Com relação a essa questão de vacina, que eu poderia de camada, de doenças, a palavra é um pouquinho também mais fundo e acho também que o governo tem que criar um plano de imunização, principalmente na direção. Tem que existir um plano de imunização e tem que existir um calendário de vacinação para crianças, para adolescentes e para adultos. Então, nesse caso, tem que existir também uma campanha, campanha na rede social, na televisão, para mostrar à população que a importância de vacina. O vacina, que vacina que o governo está na oferta? O que que pode ir para o dele? Que vacina? Como aqui não funciona na Borgani? Qual que importância de vacina? Então, é interessante o governo criar um plano de imunização para a população, porque a partir do momento tem um calendário de vacinação, tem um caderneta e, na visão, eu não ia falar mais, eu não ia falar caderneta de vacinação, né? Então, talvez, cada hora que o governo vai vacinar e colocou a dieta, a dieta, não tem que passar para tomar a segunda dose, a terceira dose, né? Então, com certeza, a gente fica ligado na que datas. E a hora que a data chegar, a gente fica lá na posta de saúde ou no hospital para tomar que vacina e a gente se vira e fala, ah, tem que tomar etapa vacina, a gente fica lá também para tomar que vacina para que vacina está disponível, né? Para que eu vi que atrasos, né? Que atrasos e vacina, vacina, eu tenho que tomar três doses, a dose de vacina já não é imune, só, né? A pessoa já toma aqui três doses completas, né? Exato. Então, aí tem que ter mobilização, né? Para a parte de... Exatamente, exatamente. A melhor fação, um exemplo, por exemplo, na Guiné, que fode, que fode, por exemplo, a gente tomou essa vacina ali para a Bahia Guiné. Belém vai, antes de vai, encontrando aqui na Bahia, dar o que vacina, tomar tranquilamente e vai vir. Ou imagina só nós que nunca tínhamos a possibilidade de usar água potável e coisa assim. Se dentro de tudo tomava vacina e nasceu a bom coisa, não governando, ele investitiu na saúde. Fabiá, escola bom, mas botava a escola para ver a postação. Agora, o nascido amanhã é engenheiro, Fabiá, Boçã. O nascido, qualquer curso no mundo, Fabiá, Boçã. Tem saúde. Tem que estar investido na saúde. Saúde tem que estar investido na infância até na idade mais velha. Fabiá, e que são meninos, e que são os jovens que precisam de crescer, jovens precisam de crescer para o dia Garand, para Garand dar bom exemplo. Então, um Estado que investe em desenvolvimento de verdade, tem que investir na saúde e na escola. Todavia, mais gente deve ser instruído, mas gente deve evitar também alguns tipos de doença. Por exemplo, a nós, nós podemos fazer uma campanha vacinal com linguagem que nós estamos usando para a Piana Portugal ou para a Piana nos centros de edição. Nós estamos para a possibilidade da manhã que a gente se separa nos ideias, Fabiá, é que ela não entende o que é que não é papel. É necessário para campanhas de vacinação ou qualquer que seja a campanha que não é fácil, e usar linguagem muito mais simples, Fabiá, e que papel difícil que está fácil como aqui, alguém mostra como é ser inteligente. mas se conseguir pegar conceitos difíceis, fazer mais fácil para que alguém que tenha menos possibilidade de entender o Lariva pinte o Palhaço. E é aquela que está mostrando para o mar, um pecador, alguém inteligente, que não levamos para a rádio, para a televisão, não está na pressa de formas difíceis que gente na tabanca que faz também parte da população de Inibição, que por também ser difetores de doença, está na que entendemos. Então, eles acatam dele a esse tipo de coisas para mim é que perceber que é que é importante, é que perceber que é, é que entender que é, para mim, é que não está para pé de forma difícil. É necessário fazer com que todas as informações que é na dada para se, né, percebendo linguagem simples, até se necessário para, na cada língua, mas de forma muito mais banal, simples possível para ele estudo, para ele estudo por entende. Senão, não está estando a criar exclusão de que outros podem vacinar, outros que apolhem, outros que apolhem, outros que apolhem, outros que apolhem. Então, é que a testa é interessante. Interessante essa questão que eu disse, né, que não está a falar linguagem de paciente, a linguagem que eu sei como ele entende. É que linguagem científica, eu sei como a pessoa que não entende, só vai passar paciente e que não entende. Então, tenta o máximo para apelhar a própria linguagem que não entende, né? É necessário, sim, na hora que eu vou seguir uma campanha na Guiné-de-Sauce, para apelhar balanda, maniaco, pepe, mandinga, fula, entendeu? Jugu, cada religião que tem mais concentração de etnia, para apelhar etnia, para sensibilizar a população, papel crior também, também, papel português, faz uma campanha no geral, né, para atingir a população inteira. E ainda sobre vacinação, né, não se viu com uma manga seguinte, se tem dúvida sobre reações que podem acontecer, né, depois de tomar alguma vacina, não especificamente um certo vacino, mas qualquer assim, cara, que reação mais comum que está acontecendo, porque, nem questão de tomar vacina, aí está com as mangas e especulação, né, de reação, tem covid ali na Brasil, acho que o mundo inteiro, tudo se fica mal, no estelar aí, fala, aqui tem uma vida com um jacaré, entendeu? Reação de vacina. Então, cara, que reações que vacina pode dar, né? Pátria, que medo na população, que aí, não pensa, vacina aí, e pode matar, pode não parar a academia, que eu tenho que fazer isso, apesar de não se me fumar, organismos são diferentes, Organismos da reagir de forma diferente, se a mim tem um vermelhidão, sem dor, alguma coisa tem vermelhidão, tem dor, e assim, sucessivamente, mas cara, que reações assim, que reações mais comuns do paciente? Normalmente, normalmente, reações de vacinas e quase, quase banais, né? Por exemplo, algumas vacinas, podem fazer o tênis, dor no cal, dor no cal, também é filiula, é filiula, é injetar o medicamento, é injetar vacina, né? Então, o que cá, tem a tendência de ter dor, tem a tendência de poder inflamar, alguns estão fazendo inflamar, tipo, então, uma vacina, depois ela me injita, né? Ela inflama, depois ela, dos três dias, e torna normal, né? e fazerem um bocado de febre, mas fazem doença, por exemplo, pode criar um bocado de dor, no cal, assim, um bocado de mal-estar, ou febre, capaz de fazer o que? Esses sintomas bastante comuns, né? Orculta uma vacina, o organismo, obviamente, injetar um vírus, um batel, que apesar de ser morto, apesar de se malvadece, é sempre um corpo estranho no organismo, às vezes, está criando, está criando, um ligeiro sintoma de, típico de que doença, de que infecções, né? Mas, é que está fazendo doença, bom de vacina, é que não faz doença, porque está doença. Quando ela tem aqui a sensação de mal-estar, ligero, que está acaba de passar. Devemos fazer, por exemplo, este, de covid, mas está bem, de que olhamos, faz aquele meningite, por exemplo. E a covid, fica vacinada, até outro dia, tendo um ligeiro duro de cabeça, por exemplo. Mas, nunca pude falar, nunca pude falar, gente, efetivamente, se encontrar vacina de covid, ou, enha, duro de cabeça, cantar lá, está tendo. Então, está tendo, está tendo, dados, como não, vacinar, acontece mal, de um vacinado, não é que calma, pera, que 30 minutos, nada, que acontece, sabe, vai, é caminho, nada, que tem, vai, tem, é colega, não vai, fora, não bebi, não faz o que, não tomando cervejinha, nada que aconteça, não está dentro. Então, ele está criando, aquele ligeiro transtorno, assim, de mal-estar, mas, mas, autismo, ele está criando, nunca. E, cara, não fazemos com vida, nem de mara, não da manhã, e nem um microchip, um microchip, que está, espiando, assim, o outro, eu estou fazendo um milho, tomando vacina, mas, às vezes, a nossa, não está agindo de forma estranha, não tem telemóvel, que tem telecâmera, que tem já dados provados, por exemplo, que investigadores podem mandar aplicativo, no telefone, porque assim, é capaz de tirar uma foto, assim, não, tá? E capaz de, de gravar uma conversação, assim, não, tá? Não tem mais dispositivos, que, eletrônicos, que capaz de pular qualquer coisa, para, de piano, vida, para saber o que eu estou fazendo, para controlar, etc. Não tem medo de vacina, mas, outra coisa, mais engraçada, canto que as caras, não tomam, não tomam medicamento, para via tal, falano, falano, como é, não há que medicamento, bom para tal coisa, não tomam, não tem dificuldade, tem dor de dente, e falam, não tomam tal medicamento, vai comprar, bom para tal, bom para dor de dente, não estou tomando tranquilamente, sim, fazer cálculos, que que está cansado, gente, nessa época ali, e era digital, não tem acesso, a abundância, de informações, a abundância de informações, que não tem acesso, a mim, poder escrever, um artigo, na página, escrever com a minha, doutor Frank, de hospital, de New York, não tem acesso, escrever com a minha vacina, de covid, não provar ali, e está fazendo mal cálculos, que morrer, o governo está na segunda de dados, mas, é uma coisa que partilhar, mas, ninguém, que não vai controlar, se efetivamente, tem um doutor Frank, que está trabalhando, em tal hospital, que efetivamente, e assim, e tem essa competência, ninguém, que vai investigar, não há como, só que, bardade, que conversa, que repasse bardade, não acaba, não publicado, para partilhar, a gente, tem um algoritmo, na, na, na redes sociais, na Google, na Avaqueces, que está memorizando, e está hoje, tudo o que a gente não gosta, tipo de informação, que eu não gostaria, e tem gente, por exemplo, nada, por exemplo, aqueles que estão falando, terra e plana, né, e lá, se escreveu a palavra, terra, na Google, e lá, saia, eles estudam argumentos, de terra plana, mas, se escreveu terra, e que ela saia, na verdade, e tem um plano, para ver, de que, para ver, algoritmos, tipo Google, tipo Facebook, que está gravando, tem imagens, que a gente, para parar, nela, para jubi, alguma, escolha, na imagem, na Facebook, onde é que está, para, no jubi, que algoritmo, está gravando, tudo, se calhar, sabe, ou consulta na Google, ou miste casa, de compra, se vai no Facebook, ou caro, e cá na tarde, a publicidade, de casa, de bende, de caro, de bende, e tem algoritmos, então, gente que está jubi, é coisa de complotos, de falsidade, de falangasse de quê, vacina de falso, em casa de quê, é, está sempre, na fala com outros, que está informado, para eles, obviamente, o mapa de jubi, é, não, é sempre, que tipos de dados, consuantes de gosto, consuantes de que você vai buscar, na Google, a mim, tem um aplicativo, que a gente está consultando, sempre, para não estar na discussão, que está chamando, é, quant? Escrevido, Q, W, A, N, T, dedicado a memorizar, nada de que a gente está buscando, tudo, é, que vai buscar qualquer informação, e, na sua, se encontra, em primeira, de cerca, até aqueles próprios, que estão controlando, as redes sociais, tem esses filhos, que é, que a gente está, de ser, fazendo as redes sociais, é, que a gente está usando, é, que a gente está usando, quem que faz, quando, usando o algoritmo de Google, é, que a gente está dizendo, esses filhos, consultando a Google, para ver, a rede social, está controlada, na base, para ver, que não está pagando, Facebook, não está pagando, para Google, não está pagando nada, para ver, nós próprios, e produtos, para ver, que a gente está, vai, puxar publicidade, lá, em base, a no gosto, em base, que não está, no YouTube, em base, que não está, no YouTube, que não gosta de YouTube, então, assim, está, puxar publicidade, lá, que ela está ganhando, então, tem a gente, que está, vai, paga, a puxar publicidade, então, não, não está pagando, para Google, não está pagando, gratuitamente, para ver, para nós próprios, produtos, né, para a gente, prestar atenção, que histórias, que estão circulando, nas redes sociais, a maioria deles, se que a mandada, nem se busca, escreveu o doutor, que até um colega, mandando, um filho do médico, que não é papel de Covid, que não falei, mentira, não sei o que, mas, senão, vai consultar, esse quem, em alguém, irradiado, tirado, de, 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 de exercício, que, profissional, que, a, 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 Então, é bom para a gente, prestar muito bem a atenção. E tem, até, naquela era de Covid, um vídeo com um som, vestido de bata, de médio, de tudo o resto, que fala como a Covid, poder eliminar o confónio, que que está usado para acertar o cabelo. Então, basta por, eu vou imaginar só. Então, de dizer, prestar atenção, para quem não fala, para a periferia, tem, agentes, que de um, cabeça, tio, que, é, teve, possibilidade da pandemia e teve a possibilidade de dar um mangue de financiamento para poder trabalhar direito. Mas eu posso pensar com uma tecnologia estatalmente evoluindo que é que eu posso desenvolver um medicamento, uma vacina a breve tempo. E que até em processos de desenvolvimento, por exemplo, de vacina contra a Covid que saltar tudo o que faz de experimentação tudo, de análise clínica tudo fácil, como a guitarra está fácil. Qual que vantagem para ver o que foi rápido? Simplesmente foi rápido para ver partes burocráticos acelerado. Mas como acelerado para ver essa alta passagem? Não, para ver, Caribeas, por exemplo, com dados não analisados e está mandado diretamente através de informática diretamente a analisadores que eles querem avaliar. Caribeas, que dados não têm e está mandado. Então, automaticamente, está avaliado porque isso tudo vai trabalhar para um resultado. Automaticamente está controlado. E que eu falei, que eu não falo como não, assim, está na casa dois dias, quatro dias em cabelo de sair, ripar, outro dia tem que controlar a área local, mantém tudo o tempo para contar. Não, nós estamos na emergência, então não tem que estar controlados, efetivamente, mas eu não preciso. Então, tudo o passagem é fazendo como é que tarde está fazendo. muito rapidamente. Muito rapidamente. Basta alguém pôr no Facebook, não saber como é tal, falar no morro, não é tal, tal, tal. Então, assim também que a análise de dados pode ser muito mais rápido. Sabia? Dados estão passados rapidamente e analisados para quem tem dever. É isso que põe coisas rápidas. vamos para a gente prestar atenção. A vacina faz autismo, não faz o manco amanhã, não faz o duro 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 amanhã. Você romper o sangue, vacina não é pior, só para ter um mecanismo de defesa muito mais forte. E tem casos, por exemplo, que vacina, como você está falando, não é viado, né? É muito interessante a questão de vacina, porque, Manga e Beazora, que lançaram uma vacina, me lembro da pessoa que lançaram uma campanha e falaram uma vacina, aí sempre na reforça falta de informação, que às vezes está lançando uma vacina e que está passando informação para a população, né? Aí a população está ficando aqui minhoquinhas na cabeça, lembra um viado uma vacina que lançaram na Bissau, que na época era muito jovem, e que vacina eles tomaram só para menores, né? Aí, não, que lei para reduzir faixa de natalidade, para caminhar, para reduzir número de varina na Guiné-Bissau, para diminuir população, brancos, mas aquilo, e o mais, e muita coisa na minha cabeça e muito importante é a questão de sensibilização, para a gente para ouvir notícias, hoje um dia nas redes sociais notícias falhas, falhas, fake news, hoje um dia tem manga dela, então eu tenho que tomar muito cuidado com a notícia, que é uma fase, se eu não espalhe aqui notícia ou não, vá buscar veracidade, se batalhar, que normalmente tem notícias falsas, essa espalha é mais rápida do que notícia verdadeira, não é? Tá lá, se são notícias falsas, tá falando, vai compartilhar, 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 normalmente, agora é compartilhar na aula, onde é uma notícia, não sei mais, não vou falar nunca, mas compartilhar tipo notícia é falso, cara, vai escola, não vou falar aqui, não estou lendo, mas eu continuo ainda na espalha, fake news, estudar notícia, o civil, cara que se guardar, é um pouco nessa espalha, porque não são as vezes que não até tem, não tem que ser manda, é o seguinte, não tem noção de alguma coisa por influência de alguém, então, ora, quando eu compartilho um curso, o que está falando na rede social, ora, quando eu publico um curso, pensa bem na que é quando eu publico, porque que uma publicação é por influência de alguém, para ter noção de influência de alguém, causando a vida de alguém simples, fake news, quando eu colocar na rede social, vou tomar vacina, uma pessoa toma vacina, uma vida de jacaré, uma vacina, um namorês, uma vacina, um cara para de março, uma vacina, uma mulher para de março, uma vacina, um filho não tem autismo, uma vacina, um filho não tem síndrome de Down, então, imagens, usas, o trabalho prejudica que alguém, eu pensei, que ele vai tomar uma vacina, aí que não pare mesmo um menino com síndrome de Down, um menino com paralisia cerebral, um menino com hepatite B, com hepatite C, entendeu? O que é o que é o que é o que, a família cumpre, calidade de vacinação, o que ele cumpre, né? E muito, tem responsabilidade de quem é o que é o que é, o que é o que, que ela se falha na rede social. Exatamente, exatamente. E muito coisa ainda sobre vacina, né? Existe algum, algum tipo de contra, contraindicação para vacina na casa de algumas pessoas, Talvez tenha algum tipo de doença Ou alguma debilitação Que acaba de... Ali existe, efetivamente Fica tudo, gente, obviamente De tomar vacina, mas tem casos De que até vacina Pode estar guiado para condições melhores Por exemplo Aqueles que têm imunodeficiência Convênita Aqueles que têm imunodeficiência adquirida Aqueles que não fazem Neoplasia Estão em tratamento com o corpo de costeróides Que é capaz de criar Uma forma de imunodepressão Tener um sistema imunitário Muito baixo Então, aqui, gente, está no estado Febril, tipo, tem febre Para fazer vacina, tem febre Fica aconselhável Para tomar vacina Então, esses tipos De condições E o Tafalabão Não apoia a gente de parte E não tem que proteger de forma diferente Ou não apoia a ser condições Melhoras Não apoia a ter o nível De sistema imunitário top Para poder tomar vacina Ou por não tirar Eles próprios de vacina A nossa vacina Em torno Para ser protegido Etc Nesse tipo De condições Se dão E por estar Tirado de parte Alguns Dintes Algumas categorias Para que faça Se vacina Mas Restantes Direi fácil Para poder salvar Guarda Aquelas E bom Para restantes É fácil Porque Na nossa família Não tem Duos, quatro Gente que tem Problemas De De Ineficiência De crida Ou O congênita A carne A vacina Bom A nós também Que quer ter A carne A vacina Na que metade Se um de nós Não é capaz De prejudicar O risco Vida Daqueles Que quer fazer Então É bom Porque Esse tipo De categorias Tem um Peciso De seguro Como Se Está na metade De uma comunidade Responsável De gente Responsável Que vacina Tudo Assim pelo menos Eles estão Seguro Como Que tipo De doença Que ela Circula Eles que Têm Problemas De Defesa Humanitária Estão Embaixo Então Estão Sinto Muito Mais Seguro Então Esse tipo De gente Que aconselhava Para Vacinar Restos Tudo De gente Que vacina Ou tenha Problema Carbíaca Ou tenha Quer Ou poder Vacinar Ou Tudo De gente Que vacina Para Interessante A questão Normalmente A gente Se tiver Para Vacinar Primeiro Que apuntou Ou ter Febre Ou ter Gripado Ou ter Alguma Coisa Justamente Ele vai Por Falar Não O De Vacina Ainda Vai Recuperar E Pus O Vota Exatamente Isso Tinha Afim De No Programa E Manhã Começa Se Considerações Finais Sobre Cristianismo Assim Já Agora Agora Vou imaginar Essa Vacina De Covid Que a gente Toma Por Exemplo Fabiá Tem Este Embo Manda Notícias Nas redes Sociais Contra Covid Aqueles que Falam Como é Existir Mas a maioria Daqueles que Não falam Que existir A gente Vai fazer Voluntariado No hospital Vai levar Mostrar O mundo Que Não 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 Fazer Voluntariado Não A gente Fica Sempre Fora Como é Que Existir É Na Vem Que Dados Que Estou No Google Na Outras Páginas Sempre Diz Que Estudas Estupidez Que Tem Nada Que Gente Covid Simplesmente Pega RNA De Vírus Que Leva Mensagem Então Em parte Mensageiro Mensageiro Que A gente A gente A gente E Também Conforme Líquido Tipo Gugura Que Está Protegido E Entrar No Círculo E Também Ensina O Organismo Para Produzir Um Proteína Que Está Chamado Spike Que O Vírus Está Usando Para Entrar No Organismo Então E Também Educa Os Células Para Poder Reconhecer Para Criar Que Tipo Que A hora Que O Vírus Vem Entrar O Organismo Reconhecer Logo Mas É Se Bom Tudo Muito Avançado Na Tecnologia Se Bom Tudo E Que Acabou Esse Trabalho De Reeducar Os Células Para Entender Assemble Facil Proteína Spike E Acabou De Vai Para Degrado E Desaparece Então Desde Para Seguir Informações Na Rede Sociedade É Bom Peder Informações Daqueles Que Se Vem Principalmente A Nós Guineiras Não Tendo Tendência De Se Falar Não Tendo Cultura Geral De Tudo Não Que Se Vem Mande Um Medico Um Podólogo Que Pura Operação Pé Pura 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 Traumatólogo Pura 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 Quinta Que 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 Faz Quinta Que 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 Faz Da É Bom Quando Pensa Como Nos Se V Tud Por N T Vontade Que Informações e tem algumas informações em alguns âmbitos, e tem alguns dados em alguns âmbitos se não se querem que há mais não está leído mal, não está percebido mal não está mais explicado mal não está divulgado mal então, a mim tem um exemplo tem um exemplo, tem um exemplo de doentes que vai curar cancro é pensar como é de tomar solução alcalina que está leído na rede social que se é papel, esquece os fareles tem um dia, gente jovem tem um dia que chega a ponto de vir ao hospital onde é, a nós de ir ao hospital nunca teria formas de poder curar se não então, se não teve que fazer cura então, é muito perigoso pega atrás de fake news pega atrás de notícias falsas pega atrás de coisas que cientificamente é que aprovaram só pelo fato também de ir na rede social só pelo fato de um alguém vestido de tal forma então, possivelmente está trabalhando na cama e como não sei mas, a nós tendencialmente a nós humanos tendencialmente nós temos tendência de ir vai contra a tendência ou não são meninos porque se para o pé esforado para comer amêndoa que está no campo e na perda são aquelas vai na viola não tem que tomar para comer então, é um mecanismo não tem é, nós garante é bom quando o público controla na cabeça quando o público reconhece quando o público não percebe tudo quando o público passa informação cerrada está a estar a prejudicar manga então, não vacinar todo o gás que não tem a possibilidade de vacinar ainda nós que estamos não temos a possibilidade não vacinar para vir é necessário vacinar para não proteger a cabeça para não proteger a comunidade para não aceitar os vetores que levam doença para a África né para o trabalho familiar porque tem doença que não pode levar tipo covid outros bairros não querem outros viajar não é levante então, não pode ser o vetor de doença que pode ser uma pandemia que não circula esse tempo então, não vacina tudo o gás que tem e estados governantes de Guiné em geral para criar uma campanha com linguagem simples de vacinas de todo tipo de vacina que tem que menino tem de vacina para criar e para botar o telefone o telefone fica o número do telefone para é um modo de proteger toda a comunidade de doença que pode matar a sua não tem condições prevenção vacina e forma muito mais eficaz que não tem de prevenir de manga de doenças que não pode acabar naquela e só vacina só vacina que pode tirar então é bom não usar as armas de forma muito mais eficaz e muito mais coisa inteligente para poder salvar novidas e proteger gerações futuras Muito obrigado de não seguir o concílio de tudo sobre vacinação se importar como é que está a funcionar a característica de reações adversas e na garra decidiu né para mané com certeza convida de estar no programa hoje espero que o ano volta mais vezes para o programa e muito obrigada pela contribuição com o lugar e ter essa uma alegria também agradeço bastante e tudo de bom para você estar aí para mim foi uma alegria foi uma hora que foi entrevistar né porque talvez para que me gaste uma mané mansoa a mim também mansoa e parei aí mané foi minha catequista foi minha primeira catequista né ali era muito pequitinho enfim garante lá alguém seguir seus exemplos né alguém aprendeu que eles então a gente se lhe para entrevistar e uma alegria uma hora né porque isso significa como alguém quer ser direito né então muito obrigado muito obrigado mesmo da maneira que você está ali e não chega fim de novo programa e para você que tenha dúvidas sobre vacinação ou pode colocar dúvida aí no comentário e para você também para não falar de algum outro tema também pode colocar também no comentário e manhã está disponível para responder qualquer dúvida e a mim também está disponível muito obrigado muito obrigado Marisa se efetivamente Marisa é uma coisa pequena mas outra coisa que a gente esquece é que pais de Marisa já era da minha professora e foi um círculo nunca esperava com Marisa ela vinha entrevistar mas ela está muito orgulhosa mesmo mesmo de Marisa Marisa um exemplo de que vai ajudar a gente não sobe está mesmo orgulhosa muito obrigado para o convite a gente está disponível um grande abraço a você ok um abraço obrigado tchau tchau